E aqui meus amigos, estamos de volta na cidade de Viapina para apresentar para você mais uma Feira Livre nessa cidade maravilhosa vamos seguindo aqui, aportar um pouco da Feira Livre da cidade de Viapina hoje é 18, 18 de agosto de 2024 aquele abraço para você que está chegando no canal aí, deixe todos bem-vindos, aquele abraço e a senhora que vende queijo está aqui queijo a 35 reais aí vamos seguindo aqui, olha a Feira já está um pouco tarde pessoal, é umas 10 e pouco da manhã mas está bastante movimentada aí, graças a Deus e o rapaz que vende milho, e aí, tudo bem? bastante milho assado aí, olha que coisa linda cheio está adorado os bichos, olha como é que é a promoção? 1 é 2, 3 é 5, viu? 1 é 2, 3 é 5 aí é a promoção do dia pessoal bastante milho assado aí, bem baratinho 1 é 2 reais, 3 são 5, né? é isso aí, mandar um alô para alguém? só um alô para minha menina, para minha filha lá que está em casa e a minha esposa, viu? valeu e para todos que assistem o penal muito obrigado vamos seguindo aqui pessoal é tudo bem? é aí pessoal, vamos seguindo aqui a feira musmentada, animada, olha tudo bem campeão? olha aí o homem do coco hoje está mais... bom dia meu amigo, tudo bem? bom dia João está mais alegre hoje, está com sorriso no rosto, olha outro dia é, mas ele tem... como está comemorando que a esposa já chegou, olha muito bem é, para dizer que ele está alegre deste jeito, olha muito bem aí eu passava aqui domingo ele estava assim meio desanimado manda um alô para minha amiga Tainara lá no Rio de Janeiro o Lucas, o Vicente tá bom? e a senhora ficou quantos dias lá? fiquei um mês e uma semana caramba, eu curti bastante, né? graças a Deus é isso aí tá certo, eu nem sabia, passei aqui, não vi a senhora mas ela ali falou que estava passeando no Rio de Janeiro é muito bom gasta nos real gasta nos real, mas é isso trabalhar aqui na feira passeando e juntando, né? para dar um passeio, não é isso? é, com certeza vamos seguindo aqui pessoal, mostrando a feira de Ibiapina animada e movimentada vamos seguindo aqui pessoal, mostrando a feira de Ibiapina uma feira movimentada e animada com muita gente, pessoal animada aqui comprando, vendendo por aí vai vamos seguindo aqui e aí, tudo bem? os materiais, os produtos à venda aqui os bananas, laranja, tomate, alface maracujá, pimentão e tangerina, pessoal tem queijo aqui também e aí, tudo bem major? de boiã do feijão ainda, né? rapaz, e o sal já até que? rapaz, e o senhor Heriberto mudou de banca até ali olha aí, rapaz rapaz, o feijão está verdinho, né senhor Raimundo? tá verdinho, senhor quanto é o litro, senhor? dez reais, sim dez conto litro de feijão, senhor Raimundo senhor Raimundo, você tem quantos anos que trabalha na feira? rapaz, eu comecei com quinze anos ajudando papai, aí depois eu fiquei só e hoje você já tem quantos anos de idade? setenta e cinco, a gente fazia a idade você está com sessenta anos de profissão, senhor Raimundo? eu também isso, Heriberto vamos começar com quinze anos, hoje está com setenta e cinco como tinha um gorro lá, eu tinha setenta e cinco na barra da Tijuca na barra da Tijuca aí o seu Raimundo está aí aí vamos seguindo aqui, pessoal mostrando a feira aí aí o seu Raimundo falou que tem um filho que vê onde é esse Raimundo, seu filho vê? é, cinco filhos em Fortaleza a gente tem que estar feito no envelho ele mora onde em Fortaleza? a pai mora quatro lá no Jardim das Oliveiras e um lá na na Lagoa Redonda mas onde é que fica esse lugar? é em Fortaleza, lá naquele neve aí em Fortaleza, né? está certo aí o seu Raimundo aí aí veio lá o filho dele vê ele lá nesse lugar que ele falou aí vamos seguindo aqui no o Henrique está saudade do Henrique aqui ó, na barra aqui ó está provando o Henrique saudade do Henrique? é rapaz, o Henrique está no Rio de Janeiro passeando lá já tirei a foto dele já vamos seguindo aqui aí minha amiga aqui está com uma bancazinha dele aqui bem surtida de pimenta ali e aí? é Domingos, né todo mundo? Domingos aí o Domingos aí está com a banca dele aqui na Iviapina Domingos que que é isso desse potinho aqui Domingos? tempero para churrasco tempero para churrasco tempero para churrasco é quando morre sabe que é agora aqui ó, bastante tempero aí pilãozinho de de alumínio pilão de barro tem umas obras de arte aqui diferentes gente ó e vamos seguindo aqui ó que beleza é a feira essa hora Zé Humberto já passou o banco Zé Humberto Zé Humberto que essa é a banca dos outros aí perto do banco desse lado aqui pessoal tem ó as bancas de roupa aqui ó na cidade de Iviapina e o rapaz ali está com essa banca ali onde vende laranja manda tudo manda tudo batata doce girimum e tudo e nós estamos mostrando aqui um pouco da feira né pessoal fazendo suas compras melancia bonitona aqui quanto é a melancia aí campeão hoje hoje está no preço de vinte conto quinze conto de vinte e de quinze né é melancia aqui é uma enorme de grande é bonita demais desse lado o pessoal que vende goma ali é a mãe da Beatriz que eu já conheço daqui eu não conheço vem vindo aqui tudo bem tudo bem como é que está? cadê o senhor ali Bé? já rendeu bastante aí cansou de vender foi saiu com o lado né ali o moço que vende ferro velho ali no chão aqui é a Beatriz tudo bem Beatriz? tudo bom e aí tudo jóia e você? maravilhoso graças a Deus graças a Deus vendeu bem hoje está vendendo? está melhorando graças a Deus né isso é e a Beatriz a menina mais simpática da feira vende bem também tudo de bom Beatriz boas vendas viu obrigado certo aí a Beatriz que é lá de Viçosa pessoal ela vem todo domingo você vem e trabalha só aqui né Beatriz? só aqui só aqui por que você não vai em São Benito também? porque eu trabalho na escola ah você trabalha na escola aí você só tem folga para vir final de semana né sábado ou domingo né você trabalha sábado também na escola não né? não só de segunda a sexta está certo está certo parabéns para você está me seguindo aqui ó vem aqui o rapaz que vem de ferro olha ele vem de ferro e ele vem de ferro e e tem um lugar de coisa aqui ó você pode você pode de repente está precisando olha aqui ó aí ó pessoal procurando alguma coisa que necessita aqui na ferramenta do senhor aqui sei que muita gente precisa aí de uma chave de uma galate e etc e tal e aqui tem ó serrote facão e até um cilindro aqui quer dizer um cilindro mesmo né é o como é que se diz? um extrutor é um extrutorzinho aí que fez tem um inchó é inchado tem tudo aí ponteiro rapaz tem um bocado de coisa aí que a gente precisa às vezes comprar né marrenta de borracha marrenta de ferro e por aí vai ó quantas chaves tem aí está procurando o que major? fala que você procura aí está igual eu não acho nada ele está olhando as chaves né isso aí é prova de fogo viu? pode pegar na energia pode pegar na energia pode pegar na energia pode pegar na energia é 25 mas olha essa chave ali é quanto essa 24 aí é 25 é 25 reais é 25 reais? é 24 não tem Não, eu digo que era 25, eu pensava que era 24. 25 reais? 25 é 25 reais. Fala aí, Júlio, nosso amigo Júnior de Santana está aqui, ó, passeando na feira. Dá certo comprar aí, meu amigo? Fala, eu sempre olho, às vezes dá certo comprar um... Eu gosto de comprar um columna, um alicate, hoje nem tem, né? Porque os irmãos pegam meus columna e pedem. Pega um alicate e pedem. Aí o facão dele está barato, 30 reais do facão. Está barato. Aí o Júnior está procurando uma corrente ali. Brinquedinho 10 reais, ó. 10 reais. E faz o que? Serra? Serra a serra? E tem serra desse também para vender? Eu digo assim, tem serra pequena para vender? Sim, tem serra você faz. Já que esse aqui fez, temos que ter inteligente também. Serra ela e fura o buraco, está certo. Vamos perguntar o cara lá como é que faz ainda. Está certo, aí 10 reais aí, ó. Legal, né? Olha aí, 20 reais é os dois, é? Não, só um. Ai, Maria, mano. É 20 conto por causa de um artelo pequeno desse, né? Nós estamos aqui resistindo. Essa truquezazinha aí do Cabo Rosa é quanto? Você do Cabo Rosa aqui é quanto? 10 reais. 10 reais. Até custejo esse de 10 aí. Quanto? 30 eu levo até para 25. 30. E aí me diga uma coisa. O importante é que o dinheiro fica aqui. A truqueza aqui é quanto? É 10 reais. Dá para atorar no meio não para comprar? Dá para atorar no meio não? É 15 reais. 20 reais. 20 reais por 5 reais. 20 reais. Olha aí. Falei que a truqueza do meio o homem aceitou. Da sacola. Aí está na sacola aí. Dá certo, não é? Cadê a sacola? Cadê a sacola? Aí Sérgio Beste. O homem torou no meio, hein? Torou no meio, olha aí. Sérgio Beste mandou o doutorado no meio e deu certo. Para pagar que é a truqueza do homem. Então meus amigos, aí tem a boca do senhor. Tem um bocado de variedade de chave aí. É... Tem picarete aí. Tem tudo aí para você. Tem parafuso naquela garrafa ali, olha. Estamos seguindo no vídeo aí. Peles. Hora com pé, hein Lutz. Hora com pé, hein Lutz. Hora com a dor. Na thatís uma senhora, hein? É bom... Parece uma banca nova aqui, a senhora tá vereando bolo aí... Bom dia, tudo bem, senhor? Bom dia. Você está na banca nova aqui? Eu não tinha visto ainda. É nova. Primeiro dia hoje? Não. Segundo. Segundo eu não vi na outra semana mais cedo. Como é o nome da senhora? Neide. Senhora Neide já está vendendo bolo aí. De quanto pedaço? De quatro reais o pedaço. De quatro reais. Um café é cinco. Cinco reais com café, né? Cinco reais com café. Tá certo, Neide. Sempre é bom ter um lanche assim na feira, né? Para a pessoa lanchar, né? Não, é ótimo sim. E a senhora está gostando? Estou. Nos primeiros dias sim. Tá certo. Eu comecei agora, né? Sabores caseiros, né? É, sabores caseiros. Eu vi aqui a plaquinha aqui, pessoal. Falando sabores caseiros. E o que tem no potinho aqui, senhora? Aqui é canjiquinha. Canjica branca aqui. Com amendoim. Com amendoim. Muito vendida. Graças a Deus. Eu trouxe cheinho aqui e já vendi em todas. Graças a Deus. A senhora Neide aí fazendo um lanche aqui na feira de Biapina. Olha a sua banca já é um charme, viu? Está bonita demais. A senhora Neide aí com a sua banquinha vendendo um lanche aí, ó. Tem um bom táxi ali comendo ali um bolinho. E do lado aqui está aí, irmão. Tudo bem, irmão? Tudo bom, meu amigão? Irmão aí. Queiro abraço. Se destaca com a sua banca aí vendendo seus produtos. O senhor que vende feijão ali do lado, né? Olha. Feijão, farinha, milho. Vende tudo aí. A gente está passando por aqui registrando um pouco, né? E o sol está quente aqui na Biapina, viu? Alô, irmão. Estou indo, viu? Tchau. Olha. Muito abano aqui no Pemba, cesto, chapéu e tudo. Tudo bem? Tudo. Os garotos aqui passeando aqui. Vocês estão vindo da escola, né? Estão vindo da escola de futebol. Ah, escola de futebol. Hoje é domingo, olha. Olha o alô aqui. Os garotos passando aí. Assiste aqui. Pronto. A praça do estádio, olha lá. A praça do estádio. A dona Dora. O Eudes, o John Lennon, a Valdilene, o Erasmo e a Lurdinha. Aquele abraço. Valeu, irmão. Abraço ao povo aqui da praça do estádio. Tem mais. Tem. Um alô para nós aqui em Águas Lindas de Goiás. Olha o povo de Águas Lindas de Goiás aí. Olha aí, seguindo o canal do Edilson Rodrigo. Quero abraço, amigo. Águas Lindas de Goiás. A Cirlene, o Germano, a Dona Maria. Ela disse que assiste todos os domingos lá no Goiás. Em Águas Lindas de Goiás, viu? Valeu, irmão. Aquele abraço. E abraçar todo o povo aí, viu? Valeu, irmão. Muito obrigado. A todos os nossos amigos aí que estão seguindo a gente. Continue no canal do Edilson Rodrigo. Valeu, irmão. Obrigado. Aí vamos seguindo aqui, pessoal. Pessoal que pede aí um alô, irmão. Está sempre anotando aí. A gente vai seguindo aqui. Ali do lado tem as linhas que vem de fralda. Está ali, olha ela. Eu gravei na outra semana e aqui a gente vai de volta. Seu Heliberto, o homem que vende os produtos mais baratos da feira. Isso é R$ 2,00 cada produto que ele vende aí. Seu Heliberto, o que é que não é R$ 2,00 aqui? Você vende tudo de R$ 2,00. As bananas, né? É as bananas. As bananas é de quanto? Agora baixou. É que os pacotes por cinco aí, qualquer pacote. Pode ficar aí. E as bananas é de quanto? As bananas é R$ 5,00 e R$ 3,00. É R$ 5,00 e R$ 3,00. É R$ 5,00 e R$ 3,00. Aqui, qualquer produto aí é três pacotes por cinco reais. Aí está prático mesmo. Vem Chagandé. Vem Chagandé. Vem Chagandé. E onde é que está trabalhando Chagandé? Sou medido. Aí é três pacotes por cinco reais aí. E é pacote grande, olha. E agora, quanto chuchu deixa aí? Quatro. Três pacotes por cinco é barato demais. Aí pode misturar, né? Três por cinco. Três por cinco. Três por cinco. Três por cinco é barato demais, né? Ó. Pode dar pipi, pode dar brinjela. E o brinjela, brinjela, tomate, chuchu, cebola, abobrinha, pimentão, batata doce, cenoura e pimentinha. Vem Chico Milde, a barroquinha. Vem Chico Milde, a barroquinha. Vem Chico Milde. Vem Chico Milde. Vem Chico Milde. Olha aí pessoal. Acho que tem mamão na boca do irmão aqui. Vendendo aí esse produto também. Tem vagiló. Vagiló. É maciche. Ele está aí atendendo a clientela dele aí, ó. Vem. Vamos seguindo lá das melancinhas bonitas. Vamos indo. Bom demais. Tudo bem senhora? Olha aí a banca da família da Beatriz aí. Até essa hora eu vendendo aí. É sua mãe, né? Ela já falou o nome dela uma vez, mas eu esqueci. Como é o nome da senhora? Chama ela de Bete. Chama ela de Bete? É? E o nome da outra senhora? A Vitória. A Beatriz falou que chama a senhora Bete, é? A Bete é aquela, né? E a senhora. É Vitória. Valeu. E seguindo a banca delas aí pessoal. Vem os produtos de goma. Aí tem goma, tem a palmazinha. Tem essas rosquinhas tudo de goma, né? Mas quem é que faz o produto? É vocês mesmos? Nós mesmos. Eu fabrico tudo. Vocês mesmos faz, é? É. É? É bom. Pois é, tem aí... Como é que é o nome desse produto aí que a senhora mostrou? É o sequilho. Sequilho. Quanto é um pacote desse? Um real. Um real, né? Ele é doce, é? E uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. O sequilho. E tem as palmazinhas. Tem as palmazinhas. E tem o senhor. Tem a rosca grande. A rosca grande. E as petas, né? Não. É. Tudo produto feito de goma, viu? É. Tudo natural. Tudo natural. Vamos seguindo aqui, pessoal. Valeu. Obrigado. Tudo de bom pra vocês. Eu pensei que era um paculão. Alô, Zó. Nosso amigo Adriano Reis, na Rocinha, no Rio de Janeiro também. Os... É... Tem o Luiz Bel e o Zé Viguriu. Lá na rua 1, lá... Na Rocinha. O pessoal que acompanha a gente aqui no canal. Muito obrigado. Alô, Zó Luiz Bel. Zó Luiz Bel, uma rua Adriano Reis. Falou que ia mandar um vídeo pra mim, né? Participando aqui da feira. Eu ia colocar eles aqui no... Desculpa. No vídeo da feira. Mas nunca mandaram. Tá livre aí. Você que quer mandar seu vídeo aqui. Participando aqui do meu vídeo aqui na feira de Minha Pinda. Ou em qualquer outra feira. Você vai mandar que a gente divulga aqui. Tá certo? A gente já tá quase finalizando aqui o vídeo. Agradecer a todos os amigos. Tu rala, rala a pepina. Tu rala. A todos os amigos que acompanham a gente no canal. Tu rala. Agradecendo a Deus aí por esse dia, né? Que dia bonito, né? De aqui no sal claro. Olha os amigos trabalhando ali. A banca da Thaís ali. E aí, tudo bem? Tá bem bonita a banca dela ali. Movimentada. O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Quando eu passar, eu levo uma para minha esposa aqui. Eu não quero comer não. Obrigado. Vou ver a banca da menina aqui. E a banca dela. Cadê ela? Cadê ela? Olha a Thaís aí. Vou mostrar a banquinha dela. Como é que tá bonita aí. Tem muito artesanato. Uns bichinhos ali que eles fazem, né? Hoje tem uns cofres bem grandes ali. Um bicho bem grandão. Thaís tá ocupado. Não tá podendo atender a gente agora. Não passando de passagem. Thaís tá ocupado agora. Não dá pra gente conversar com ela. Olha aí pessoal. O moço que vende milho aí é 3 figas por 5 reais. É a promoção. A gente já tá finalizando aqui o vídeo aqui. Como eu falei. Agradecendo a todos, amiga aí. Graças a Deus por tudo. Que Deus proteja a todos. Com muita saúde e paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mais uma vez aqui na Ibiapina. Mostra essa feira bonita pra você. Mesmo sendo agora mais de 10 da manhã. Ainda tem bastante movimento na rua aqui na feira. Muito obrigado. Até, se Deus quiser, o próximo domingo.